Acreditar, não acreditei Mas morri de um jeito que era inevitável Revivorar, revivorei Mas perdi pro tempo coisas que faltavam Pra eu passar de fase Não mais dormi em maus lençóis Pra eu passar de fase Não mais dormi em maus lençóis Avise os deuses que eles me devem Explicações porque não percebem Minhas ligações que eles não recebem Minhas vibrações me trocam de server Sem perspectiva, muito menos sei que oração Caminho com o tempo em sintonia com o coração Eis que descobre o ensinamento dentro da escuridão Em tempos que escorrega os dias na palma da minha mão E eu não sei nem pra onde ir Muito menos onde me esconder Mas saiba que me encontra aqui Só olha pra dentro de você Agora pega e sai Lá eu tô cheião do dry Tô ricão do Spotify Ela quer sentar no pai Na minha cara tem low life Na minha cara tem no cry Só que eu tô vivendo é high Elegância pra carai Sabe bem, oh meu bem, cê senta bem Movimentos do além Igual você não tem ninguém Sabe bem que eu sou monstro estilo Frankenstein Vim no espaço em pedaços O meu sonho é ser alguém Seja alguém Avise os deuses que eles me devem Explicações porque não percebem Minhas ligações que eles não recebem Minhas vibrações me trocam de server Sem perspectiva Muito menos sem coração Caminho com o tempo Sintonia com o coração Esquisa descobre o ensinamento dentro da escuridão Em tempos que escorrega os dias na palma da minha mão E eu não sei nem pra onde ir Muito menos onde me esconder Mas saiba que me encontra aqui Só olha pra dentro de você Agora pega e sai Ai, eu tô cheio do dry Tô ricando Spotify Ela quer sentar no pai Na minha cara tem low life Na minha cara tem no cry Só que eu tô vivendo é high Elegância pra carai Me vejo de Louis Me xingando a Tui Meta de Louis Em cima da Tui Tentando ser feliz Tentando ser feliz Tentando tudo que eu já quis A arte por um triz A vida por um quiz Eu não sei nem pra onde ir Muito menos onde me esconder